E aí pessoal Continuando o relato de viagem sobre o tour em Vale Sagrado As informações detalhadas sobre este pacote em relação aos preços, locais a serem visitados, etc Estão na primeira parte da série em que começa com TINCHERO Então dê uma olhada lá Voltando ao Morai, seria o segundo ponto a ser visitado no passeio Mas eles podem alternar a ordem dependendo da condição das estradas E também se houver uma possível greve dos trabalhadores Que em alguns casos acabam fechando a estrada Então o motorista vai ter que alternar por um outro caminho e isso acaba incomodando Então essas greves não são novidade, pois ocorrem também aqui no Brasil De fechar as estradas Em relação a este sítio arqueológico, ele se situa a 3.500 metros de altitude O que é um pouco alto E fica bem próximo a salineiras de Maras Por isso eles estão sempre juntos no pacote Morai, ele foi praticamente um laboratório dos incas Em que realizavam experimentos de cultivo de plantas em diferentes alturas E cada andar ou esses degrais que vocês estão vendo lá embaixo Representava uma certa variação de temperatura Com isso eles conseguiam saber quais os limites de cada planta E com isso era possível saber onde cada planta poderia ser cultivado De acordo com o limite de temperatura Do ponto mais baixo até o mais alto Há uma variação de 15 graus celsius de temperatura E isso eles conseguiam saber de acordo com a orientação em relação ao vento e ao sol Fora isso foram construídos os muros de contenção como vocês estão vendo Nesses círculos Cheios de terra fértil E eram regados por meio de complexos sistemas de irrigação Aproveitando muito bem a água das chuvas Realmente dava para ver que os incas possuíam uma técnica muito avançada na parte da agricultura Antigamente era possível descer até o ponto inferior do círculo Que era lá embaixo Mas como houveram erosão há alguns anos atrás Meio que destruindo uma parte dos muros Agora está proibido circular por lá O que é uma pena Lembrando que existem três círculos De diferentes tamanhos a serem visitados em Morai Um tem um tamanho bem grande Outro um tamanho mediano E outro é bem pequeno Que fica assim quase na saída do sítio arqueológico O passeio leva em torno de 30 a 40 minutos de visitação Ressalto também Que há necessidade de você ter o tal boleto turístico Se vocês não sabem sobre isso Deem uma olhada no vídeo que eu postei de Cusco E esse é o menor Esse círculo É o mais pequeno Entre as três Quase na saída do parque E esse círculo Após o término do passeio O próximo ponto a ser visitado Será Salineiras de Maras Aguarde o próximo episódio Deixe seu like Compartilhe E se inscreva no canal Valeu! E se inscreva no canal E se inscreva no canal E se inscreva no canal